Imagina que você vai enfrentar uma lenda como o Karpov num campeonato mundial, né? Então esse provavelmente é o campeonato mais importante de toda a sua vida e você precisa montar um repertório de aberturas, um repertório de defesas. Muito provavelmente, se você for uma pessoa comum, você vai pensar em montar um repertório baseado em algo que te deixe confortável, que não seja tão arriscado, afinal de contas você tá jogando contra o Karpov, né? De pretas ainda, normalmente você fica muito feliz com o empate, você tenta ganhar quando tá de brancas. Claro que essa é a mentalidade de um jogador comum. Se você é o Kasparov, você pensa, cara, eu vou inventar um gambito e eu vou testar ele pela primeira vez contra o campeão mundial na hora do meu campeonato mundial ali no torneio mais importante da minha vida. E é isso que aconteceu e foi um jogo absolutamente incrível que ficou imortalizado e nós vamos analisá-lo agora. O famoso gambito Kasparov. Então, bora dar uma olhada. O Karpov começa com E4, Kasparov joga C5, a defesa siciliana, que é uma especialidade do Gary, ele sempre jogava isso, e as brancas jogam cavalo em F3, entrando na linha principal. Kasparov prefere o lance E6 aqui nessa partida, que é a valente francesa, né, preparando o avanço D5. Normalmente se joga D6, só que o jogador de pretas não quer perder esse tempo, jogar D6 pra depois tentar jogar D5. Ele vai com o E6 pra tentar o D5 mais cedo, sem perder tempo. E as brancas rompem o centro com o peão em D4. Nós temos C por D4, cavalo por D4 e cavalo em C6, ofertando essa troca de cavalos, que é conhecida como a valente Taima 9. Aqui, caso as brancas capturem o cavalo, só estarão auxiliando as pretas com o plano de jogar D5, vai ter B por C6 e depois o D5 por parte das pretas. Por consequência, as brancas movem o cavalo, negando a troca e jogam cavalo em B5. Essa daqui é a valente Zen e era uma das linhas preferidas do Bob Fischer. E basicamente, cavalo em B5 tá aproveitando do fato de que a casa de D6 no momento está enfraquecida. Então o cavalo tá querendo entrar aqui com check, forçando o jogador de pretas a entregar o par de bispos, né, trocando o bispo por cavalo, pra não perder o rock. Portanto, o Kasparov vai em frente e joga peão na casa de D6, ele gera um alvo pro jogador de brancas atacar, gera essa fraqueza, e agora pra impedir que essa fraqueza possa se movimentar, sair do lugar, o Karpov vai em frente e joga peão na casa de C4. Ele monta uma estrutura de maroxi, ele tá gerando essa casa como uma casa fraca no longo prazo, mas ele tá impedindo o Kasparov de jogar o D5, e agora o peão de D6 se torna um alvo. Ele é um peão que não é defendido por nenhum outro peão, e não é capaz de avançar. É o que a gente chama de um peão atrasado aqui na posição. Na prática, ele tá como se fosse um peão atrasado. Então, as brancas perdem bastante tempo, né, porque o cavalo se movimenta 50 vezes na abertura, mas gera uma fraqueza posicional de longo prazo. Vem a cara do Karpov perder bastante tempo pra gerar uma fraqueza posicional e depois tentar, ao longo de 50, 60 lances, fazer com que isso valha a pena, castigando o adversário por gerar essa fraqueza. Mas, nós vamos ver que o Kasparov não era fácil de abalar. O Kasparov joga a cavalo em F6, desenvolvendo com o tempo no peão. Temos cavalo em C3 por parte das brancas, A6 chutando o cavalo, que vai pra casa de A3, que é uma casa estranha, mas aqui ele pode se ativar através da manobra cavalo C2. E, nessa posição, se espera que o Kasparov vá seguir desenvolvendo, né, o jogador de brancas, ele tem alguns probleminhas posicionais, tipo o fato de que os cavalos estão no canto, o fato de que a casa de D4 não é enfraquecida, mas, em troca, ele tem esse alvo de longo prazo e um plano muito fácil de jogar. Mas, o que nós temos por parte do Kasparov, ao invés de bispo em A7, é D5. Ele inventa um gambito. Ele tá gambitando o peão de D, você vê, não era pra ele poder jogar D5. A casa tá controlada uma, duas, três, quatro vezes pelo jogador de brancas e apenas uma, duas, três vezes pelo jogador de pretas. Ele tá entregando o peão, mas, em troca, você vai ver que o Kasparov ganha muita coisa. Nós temos, peão toma, peão toma, peão toma, e agora o cavalo tem que se mover, então ele vai pra casa de B4, ameaçando recuperar o material. E ele tá permitindo que o Karpov defenda o peão jogando bispo em C4, né? E não temos como recuperar o material. Essa, de fato, é um gambito verdadeiro, né? Não é uma posição a partir da qual o Kasparov vai ter alguma sequência forçada que recupera o peão, né? E é uma posição extremamente perigosa pro jogador de preta jogar daqui em diante, né? Mas, e de brancas também, na verdade. É uma posição muito, muito perigosa. Na prática, o que o Kasparov faz é devolve o peão, né? Ele tava com medo, era a primeira vez que tava enfrentando esse tipo de gambito, ele joga bispo em E2, certo? Quer pegar o peão? Pega. E vamos por estrutura simétrica, e vamos pro jogo tranquilo, né? Cavalo de B por D5, eu faço meu rock, e beleza, a gente tem aqui uma posição de três peões pra cada na ala do rei, dois peões pra cada na ala da dama, nenhuma desigualdade, nenhum tipo de problema pro jogador de pretas, nenhum problema pro jogador de brancas, vamos empatar isso e na próxima a gente se vira. No entanto, o Kasparov não pega o peão de volta, ao invés disso ele joga bispo em C5, ele tá priorizando a atividade das peças ao invés do material. Então ele deixa esse peão aqui, né? Pro Karpov defender eventualmente, e em troca ele tá colocando todas as peças em casas ideais. Você vê esse cavalo tá idealmente colocado, esse bispo idealmente colocado, o cavalo idealmente colocado, todas as peças extremamente centralizadas, enquanto as brancas estão jogando de maneira meio estranha, o cavalo tá no canto, né? As peças estão meio que brigando por casas, e tá tudo uma bagunça. O jogador de brancas então faz o rock, o Kasparov faz o rock, e aqui agora o Karpov finalmente vai em frente e defende logo o seu peão, ele joga bispo em F3, né? Defende o peão da casa de D5. Já que você não quer tomar, tudo bem, eu vou colocar meu bispo numa diagonal fortíssima, e agora eu quero ver cadê a sua justificativa pra esse gambito. O Kasparov joga bispo em F5, que é um lance excelente. Primeiro, o bispo tá sendo colocado no centro do tabuleiro, então ele tá defendendo casas centrais. Uma segunda e mais importante, esse bispo apoia o lance cavalo em D3, e você vai ver que esse é o plano do Kasparov, ele quer colocar o cavalo em D3, e depois eu quero ver você tirar o cavalo daqui, então vamos lá, esse daqui é o cavalo polvo do Kasparov, ele tem os oito tentáculos que estão batendo no tabuleiro do jogador de brancas. O Karpov joga bispo em G5, cravando o cavalo e desenvolvendo, Kasparov joga torre na casa de E8, ativando a torre na coluna aberta. Temos agora dama em D2, certo? Conectando torres por parte do Karpov, e aqui o Kasparov joga o melhor lance da posição, P5, ameaçando movimentar o cavalo com o tempo, porque quando esse cavalo se move, vai vir B4, o lance que dá o duplo nos cavalos do Karpov. Em troca, o que ele faz é enfraquecer essa diagonal. Então, o jogador de brancas agora tem um pouco de contra-jogo, porque o bispo de F3 está relativamente forte na posição. Mas, o que nós temos por parte do Karpov não é o avanço D6, né? Com o tempo na torre, que teria que se movimentar, por exemplo, torre em B8. Não, porque isso entrega o peão, né? No longo prazo, você não consegue defender esse peão aqui. O que nós temos por parte do Karpov é o lance ganancioso torre D1. Então, ele vai apoiar o peão onde ele está mesmo, por hora, e ele está permitindo o Kasparov a ideia de movimentar o cavalo, ameaçando o duplo. Então, nós temos cavalo em D3 por parte do Kasparov. E agora, dá uma olhada nessa posição, né? Você está jogando de brancas aqui. Você está sob ameaça de levar B4 na boca, que vai ganhar uma peça. Você tem que mover um dos cavalos, faz sentido, né? Nessa posição, o Karpov vai para o lance lógico, né? Porque a ameaça é o B4, dando duplo nos cavalos. Então, a ideia lógica é você tirar os cavalos daqui, só que isso acaba sendo passivo demais. Muito provavelmente, a melhor continuação para o Karpov seria sacrificar um pouco de material por atividade. Então, por exemplo, uma das possibilidades para o Karpov seria jogar peão na casa de D6, entrega o peão de cara, né? Esse peão não vai sobreviver por muito tempo nessa casa. Já que você imediatamente ameaça ganhar qualidade e existe a possibilidade das pretas sacrificarem a qualidade com dama por D6 por atividade, mas vamos dizer que o Kasparov joga, por exemplo, algo como torre B8. Ainda estamos ameaçando o B4, né? O peão de D6 ainda vai cair. Então, a melhor alternativa aqui para o Karpov seria jogar B4, ele mesmo, entregando o peão para ativar o cavalo com o tempo do bispo. Então, como cavalo em C2, ameaçando o bispo, permitir dama por D6, cavalo por B4 e dama por B4 e nessa linha o Karpov está com peão a menos. No entanto, ele desamarra um pouco a própria posição, né? Não está mais aquela coisa horrorosa e de quebra ele ainda tem bispo por F6 e o jogador de pretas vai ter que jogar com o rei. Um tantinho exposto que seria a compensação do Karpov em troca desses dois peões que ele entregou. Ele estava com peão a mais, agora ele está com peão a menos. Então, ele entrega dois peões para tentar desamarrar a posição. Na prática, o que nós tivemos foi o cavalo em B1 por parte do Karpov e esse lance é horroroso, né? Não falando assim pela qualidade do lance porque era uma posição incrivelmente difícil de jogar e, obviamente, o Karpov é um jogador incrível. Qualquer outro jogador provavelmente faria a mesma coisa. Mas, olha para a posição das brancas agora. Como é que joga isso? O cavalo da casa de D3 é um monstro. Ele impede que as duas torres participem porque tem duas colunas abertas, né? Tem a coluna E que a torre de F1 nunca vai poder pisar e tem a coluna C que a torre de D1 nunca vai poder pisar. Então, esse cavalo está dominando a posição. O cavalo de B1 não faz nada. O bispo também não está ajudando. Nenhuma das peças do jogador de brancas está fazendo muita coisa e não vai demorar para o jogador de brancas se ver numa Zugsvang que é uma situação onde você simplesmente não tem lance útil. O Kasparov simplesmente joga o H6 questionando o bispo. A gente tem bispo em H4 e agora ele joga B4 chutando o cavalo da casa de C3. A última peça ativa que a gente tinha na posição não vai poder mais ficar nessa casa. O Karpov joga o cavalo para o canto onde ele perde o encanto mas ele bate no bispo e nós temos bispo em D6. O bispo muda de diagonal para de pressionar a casa de F2 mas começa a pressionar a casa de H2. A gente tem bispo em G3 por parte do Karpov tentando contestar o bispo. O Kasparov melhora a última peça que faltava de fato entrar para o jogo com torre em C8 e nós já temos uma posição onde as brancas estão meio sem ter o que fazer. Se você tentar encontrar um lance para as brancas você vai ter extrema dificuldade aqui porque não tem muito o que fazer. O peão de B4 está dominando completamente o cavalo de B1 também ele não tem como entrar para o jogo. A dama não tem lances porque as duas colunas estão dominadas pelas torres. As torres não tem lance não tem nada para as brancas fazerem. Então o Kasparov está simplesmente esmagando aqui o Karpov como se fosse uma anaconda lentamente matando a posição. Nós temos B3 por parte do Karpov fixando o peão de B. G5 por parte do Kasparov pegando espaço na ala do rei. É um lance que aparentemente expõe o rei do jogador de pretas mas como foi dito anteriormente não tem ataque das brancas aqui. A gente está só pegando espaço. Estamos ameaçando também o simples G4 que ganha uma peça. Você vê o bispo ele está preso nessa casa. Então o Karpov se vê forçado a efetuar a troca de bispos bispo por D6 e agora dama por D6 e essa troca de bispos foi para poder dar uma casinha para o bispo de F3. Então agora ele pode jogar G3 e o bispo teria como recuar caso o G4 fosse jogado. Agora nós temos cavalo em D7 por parte do Kasparov liberando a casa de F6 para dama bispo em G2 por parte do Karpov e dama em F6. Nesse ponto A3 por parte do Karpov tentando se livrar do peão que está dominando completamente o cavalo de B1 afinal de contas se o peão sai daí o cavalo vai entrar para o jogo e o Kasparov diz nada disso assim que eu vou defender o meu peão meu peão vai ficar aí para sempre meu cavalo vai ficar aí para sempre nenhuma peça sua nunca vai jogar. Nós temos A por B4 A por B4 e aqui o Karpov está tentando ativar as peças de alguma maneira então ele joga dama em A2 ele coloca a dama no canto do tabuleiro quem sabe para tentar jogar torre D2 trazer outra torre e eventualmente sacrificar uma torre no cavalo alguma coisa do gênero só que olha só o Kasparov joga bispo em G6 parece um lance inocente o suficiente mas é muito impactante porque agora a dama está de olho na casa de F3 então nenhuma casa peça que não a dama pode de fato ocupar a casa de D2 se cavalo em D2 tentando ativá-lo por aqui nós teremos torre em E2 que é um lance muito impactante porque agora a dama vê a casa de F2 bem como a torre e o cavalo e está muita pressão por aqui a posição não está bonita ao mesmo tempo se torre em D2 tentando trazer outra torre de alguma maneira é importante também a dama ficar de olho nessa casa e na casa de F2 porque cavalinha 1 olha que maravilha e a gente está ameaçando cavalinha F3 cheque que vai forçar você a entregar o bispo do fianchetto vai forçar você a entregar a casa de F3 para a dama e bem você vai levar um belíssimo cheque mate então dama em A2 bispo em G6 é muito mais profundo do que parece essa sequência de lances é ridícula o Karpov joga então D6 tentando alguma coisa está sacrificando o peão você pode tomar o peão se você quiser certo e ele sacrifica para quê? para ativar o bispo mas o Kasparov não para de só melhorar aos poucos sua posição ele joga G4 com qual objetivo? fixar o peão de F2 certo? ele está fixando esse alvo aqui para a gente colocar pressão vocês já viram o quão letal isso pode ser nós temos agora a dama voltando para a casa de D2 por parte do Karpov não fez progresso por aquele plano em G7 por parte do Kasparov apenas tirando o rei da última fileira e F3 o Karpov faz finalmente uma concessão para tentar colocar as peças para jogar esse F3 é um lance comprometedor porque ao movimentar o peão de F você já deve ter ouvido falar não movimente o peão de F o rei está um pouco mais exposto e esse é o começo do fim para o Karpov porque agora que essa diagonal está aberta o cavalo ganha força a dama ganha força o rei está um tanto quanto exposto e você vai ver como o Kasparov se aproveita disso Kasparov captura o peão que foi sacrificado mais cedo aqui o Karpov joga F por G4 tentando ativar a própria torre então finalmente o Karpov tem um ponto de contra jogo a torre de F1 está ativa e o Kasparov joga dama em D4 cheque e depois de rei em H1 ele joga cavalo em F6 com uma ameaça de simplesmente capturar o peão de G4 depois com um cavalo em G4 um cavalo em D3 a ameaça seria o cavalo na casa de F2 portanto o Karpov joga um lance lógico que defende a casa de G4 defende o peão que está caindo e ao mesmo tempo ataca a dama torre em F4 no entanto por mais lógico que seja o lance a tática sempre bate a estratégia então aqui o jogador de pretas tem um lance vitorioso não está fácil de encontrar mas é um lance muito bonito muito elegante por parte do Kasparov que fecha essa obra de arte com chave de ouro então eu quero que você pause o vídeo agora deixa o like se você está gostando deixa o like se você aprendeu algo de novo se inscreve no canal se não for inscrito e caso você tenha sido uma das pessoas que foi capaz de encontrar essa beldade cavalo em E4 meus parabéns esse lance faz algumas coisas primeiramente você está entregando o cavalo de D3 porque o bispo estava defendendo o cavalo no entanto ao entregar o cavalo se o adversário aceita o cavalo que está sacrificado ele vai entrar na mira do bispo e é justamente essa a ideia do ataque ao mesmo tempo você não tem muita escolha se você vai aceitar o cavalo que está sendo sacrificado ou não porque está ameaçando também cavalo em F2 com os dois cavalos então de uma maneira ou de outra a posição ela está difícil se você simplesmente captura o cavalo de bispo aqui por exemplo depois de bispo por E4 cheque você vai ter que entregar a torre e você está em uma posição dura novamente então o que nós temos na prática por parte do Karpov é aceitar o sacrifício do cavalo dama por D3 mas como foi dito anteriormente isso entra na cara do bispo e permite cavalo em F2 cheque um sacrifício que ganha a dama então a gente está sacrificando bastante material pela dama só que é uma dama e de qualquer forma o rei do jogador de brancas fica muito inseguro o Karpov é forçado a capturar o cavalo ele não pode simplesmente entrar nesse descoberto isso daqui seria muito inferior para as brancas porque perde material demais depois de cavalo em H3 cheque duplo por exemplo a gente pode de qualquer forma tomar essa dama quando ele toma de volta a gente nem toma a torre de cara a gente primeiro infiltra com o cheque força o adversário a cobrir esse cheque topo do bispo em F1 e agora a gente toma a torre pressionando a cravada é uma posição completamente perdida para o jogador de brancas independente do que ele faz então o que o Karpov faz é aceitar o cavalo sacrificado perder a dama então bispo por dama e agora ele vai julgar que ele tem material suficiente pela dama porque ele vai recuperar esse bispo com torre 1D2 e ele está explorando a cravada pressionando a cravada para pegar o bispo na prática são três peças menores pela dama então espera-se que isso seja material suficiente para compensar mas o verdadeiro problema da posição do Karpov é a insegurança do rei portanto o Kasparov explora essa insegurança com dama em E3 ficando de olho na casa de C1 essa é a ideia depois de torre por D3 nós temos por parte do Kasparov torre em C1 e aqui a posição está bem bem capenga vamos dizer assim se você aceita a dama que está sendo sacrificada aqui aí torre por D1 primeiro então torre por dama torre por D1 primeiro certo? forçando o bispo em F1 depois torre por E3 e você já está num duplo que está perdendo material aqui de qualquer forma o final vai ficar perdido independente do que aconteça então o Karpov depois de torre C1 joga cavalo em B2 ele simplesmente segura as duas torres que estão caindo e tenta segurar a posição só que agora dama em F2 por parte do Kasparov simplesmente entregando a torre da casa de C1 sob a ideia de que se você tomar essa torre vai ter checkmate com torre em E1 então aqui torre por E1 dama por bispo em F1 dama por bispo checkmate na prática quando vem essa torre essa dama em F2 ameaçando torre em E1 Karpov joga cavalo em D2 super protegendo essa casa para tentar de alguma maneira ficar de olho no checkmate mas na prática permitindo torre por torre a gente tem torre por torre cavalo por torre torre em E1 de qualquer forma e nessa posição depois de 40 lances o Karpov abandona e nós temos a primeira vitória do Gambito Kasparov do Gambito Gary aqui o Karpov abandonou porque você tem que cobrir o check você vai levar mate independente se cobrir de cavalo independente se cobrir de bispo então sei lá você cobre de bispo a posição torre por bispo cavalo forçado dama Thomas cobrir este cavalo exatamente a mesma sequência seguiria então pessoal essa é a partida eu espero que vocês tenham achado ela tão linda quanto eu eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal um abraço e até a próxima e até a próxima